E aí galera, falando Marinal, sempre iniciando uma vídeo pra vocês, trazer um videozinho aí de CV12 E nesse vídeo eu pretendo abordar variações de walk, né? A gente sabe que walk é um dos ataques mais versáteis aí do Clash of Clans, né? Dá pra se fechar a vila com uma quantidade monstruosa de coisas, né? Desde hog, né? Variações de hog miner, lalum e todo esse tipo de configuração E eu separei, tá? Acho que 7 ataques de walk, todos eles fechando com uma tropa diferente Então, vou comentar aqui quais foram as opções, porque os players optaram por fechar com esse tipo de variação E o primeiro PT que selecionei foi aqui no Age of War BR, tá? Selecionei PT no número 30, PT no Mars, que é o primeiro tipo de configuração, que é o hog miner, tá? Hog miner padrão, hog miner é muito mais forte quando você tem a opção de usar barraca Então, preferencialmente, né? Apesar que a nível de CV12 dá pra spamar o mineiro no CV Em CV13 e CV14 já fica mais difícil, principalmente em CV14 Mas, via de regra, o fato de você ter a barraca, tá? Dá um fortalecimento monstro Então, geralmente, quando você usa o blimp, às vezes pra um direcionamento, alguma coisa assim Já perde bastante força esse tipo de hit Então, preferencialmente, tente fazer um direcionamento legal no AUK E aqui, particularmente, o player vai optar pra pegar o CV, que é a configuração melhor Aqui, ó, tem o CV, tem um herói perto do CV, ó, tá vendo? Tem a rainha Isso aqui fortalece bastante, né? Porque não vai ter aquela, é, é, chateação, né? De ter que pegar no drop E aqui, ele neutraliza o castelo também Então, tá fazendo um direcionamento padrão aqui É, aqui nesse posicionamento, ó Perceba, ó, a rainha tá entrando por ali, ele vai tirar o castelo, mata o castelo de boa O dispersor tá de frente, mas, ó, ele soltou um hogzinho pra tirar o castelo e matar do lado de fora Excelente aqui pra ele, ó Até porque tem o guardião aqui, tá vendo? Matar o castelo no raio de ação do guardião é péssimo, tá? Porque o guardião tem um dano extremamente alto, ó A ideia dele é botar a rainha pra descer Inclusive, tem um buraco na vila aqui, ó, só Meu Deus do céu, o recado tem que arrumar essa cabana aí, ó Pessoal do Clash United, né? Padrão Tá matando o castelo com extrema tranquilidade Só não gostei que, nossa, ele tá sem arqueira e sem servo, mano Aqui no Bici, ah, ele tá com servo É, padrão Ele tá sem mago, né? Mas não precisa, já tem os magos da barraca Tá com super gol pra direcionamento É sempre, o Hog Mine é sempre mais mineiro do que Hog, tá? Então, 16 mineiros e 8 Hogs pra dar aquela fortalecida, né? Padrão E a configuração de feitiço é 3 Fúrias, 2 Gelos, 1 Veneno e 1 Invisibilidade pra improvisar Aqui ele quebrou em duas posições, tá vendo? Quebrou aqui embaixo, quebrou aqui em cima, por quê? Porque aqui, como ele soltou a rainha no postulamento, né? Poderia ser que tanto a rainha subisse ou descesse Então ele quebrou nos dois Que se a rainha volta pro canhão A rainha ia entrar lá por cima, tá? Tranquilo, aqui ele vai pegar essa parte Ó, safe Vai pegar o castelo de boa, a Fúria Tá? Porque o Guardião tá batendo também E aqui, idealmente, você não demora tanto pra spamar Porque você precisa tancar as defesas e aproveitar que a rainha tá tancando também Então ele já deve tá funilando aqui, ó Ó, ele não usou o Rei Então, esse tipo de hit quando você tem o Rei e a Barraca direcionando a lateral É extremamente forte, tá? É muito forte, ó Congelou a rainha pra dar uma segurada aqui, ó Porque a águia focou A águia tá no Rei, inclusive, ó Você sempre solta o Mineiro primeiro, ó A execução dele tá excelente, ó Mineiro primeiro, deixa o Mineiro ir um pouco Aí você solta o Rog, tá? Porque o Rog, senão ele pode ir muito pra frente Ele soltou a barraca nessa lateral aqui, ó Pra limpar a lateral inteira, ó E a rainha tá direcionando perfeitamente O Mineiro tá vindo por aqui, ó Ele nem acabou, nem usando o Poder e o Guardião Nesse primeiro hit da águia, deve curar agora, tá? Eu, particularmente, iria curar Ao invés de usar o Poder e o Guardião, ó Exatamente, ó Porque o Rog já tá aí em cima da águia Entendeu? O Poder e o Guardião não tem tanta efetividade A única coisa que ele não levou foi Caçadora, tá? Apesar de que ele iria pegar o Rei e a Rainha Na entrada dele Mas é sempre bom ter uma Caçadora, tá? Né? Você pode dar uma improvisada Às vezes a Rainha morre Na entrada do Alck, ó Ele dá uma doença E você consegue improvisar É bom levar uma Caçadora Nesses hits de Rogmire, tá? Até porque não tem heroína, né? CV12 E foi vindo por aqui, ó Hit extremamente simples Quando sai o Rog da barraca, gera, tá? Muito roubado o Rog da barraca Ele nem curou Porque é Inferno na moda do single, ó E vai curar aqui no final, não? Ó Foi Swag Cura e Invisibilidade ainda Sobrou o Poder e o Guardião PT top aí do Mars aí, ó Nível extremo E já começamos, né? Daquele jeito Com Swag Dois Feitiços Poder e o Guardião, né? Mitagem Daí o próximo PT Foi na base número 33 Aqui foi do Clash United Que eu selecionei aqui O PT do Votanari Aqui, ó Aqui o cara fez o Alck Lallum, tá? O Alck Lallum Outro tipo de variação, né? Fechando aqui, ó Né? Aqui obviamente vai optar Por pegar o CV, tá? Aqui, ó O CV é uma das melhores opções Pra você fechar De Alck Lallum, né? Mas caso você tenha Alguma outra opção Você pode tentar pegar Águia também, né? Pegar várias Infernos Criar um bom direcionamento O CV 12 dá pra dropar No CV Sem muita preocupação Inclusive dá pra dropar O oposto também Dá pra fazer um monte De coisa diferente Mas aqui pegar o CV É uma opção Muito interessante, né? Porque ele pega o Castelo também E a Rainha tá relativamente Próxima do CV Ele consegue pegar a Rainha também, ó Então ele botou o Rei Direcionando A Rainha entrando por aqui Vai entrar muito rápido Por essa TI de boa aqui, ó Não pega a frente Dos outros Personas Então ele vai ter uma facilidade Pra lidar bem com o Alck E nesse Hit Por que é melhor fechar De Ilalum? Porque o Rei tá na Águia Entenderam? Então não tem por que Ele tentar forçar Um Hogminer aqui Alguma coisa Até porque aqui Ele usou o Rei Pra direcionar a entrada dele Tá vendo? No outro Hit O cara não usou o Rei Ele usou o Rei Pro Drop Então ele tinha Rei Barraca Pra direcionar Aí é totalmente diferente É que ele precisou Um pouco do Rei Pra direcionar a lateral, ó Então o fato De ele ter E já gasta o Rei E o fato de Ele ter que lidar com o Rei No Drop Esse Ilalum Tem que ir É mais fácil De fechar com o Lalum Entenderam? Até porque ele vai pegar Um Dispersor aqui Pra dar uma fortalecida Ó Vai limpar toda essa lateral Vai chegar a pegar a terra aí Então ele pega a Rainha E não pega o Rei, ó E agora Ele tem o Balãozão O Balãozão muito roubado Nível de CV12, né? Balãozão full, ó Tá vindo, ó Pegou o CV de boa Usou um Supergol Pra funilar O Balãozão aqui Direcionando a pegada TI Ó, esse aqui foi uma Uma utilização muito boa Pro Balãozão Aqui não precisa de gelo, tá? Balãozão mito, ó Só que a Rainha abriu nesse hit É, verdade A Rainha abriu Ele queria que a Rainha Tivesse que pegar a Rainha do cara Aqui já deu uma certa doença Tanto que ele nem levou caçadora Aqui faltou Por isso que eu falo Tem que levar caçadora, velho Às vezes dá uma doença, ó Tá vendo? Ele não levou caçadora E essa é a configuração padrão, né? É... Três Fúrias Três Gelos E três acelerações Que o pessoal costuma levar em CV12, tá? Ele foi dropando lá por cima Balão e Dragoride dentro do Balãozão Ó Quase certo que ele pegou isso Ou ele pegou o Fubalão Não, ó Ele pegou o Fubalão Nossa, acho que aqui foi um certo equívoco, tá? Melhor pegar o Dragoride Congelou e jogou uma Fúria Ainda tinha o Poder e o Guardião Tinha o Gelo Mas esse tipo de hit De... De... O Claloon muito roubado, ó Quando você consegue fazer um bom direcionamento O próprio Servo pegou Ainda tinha o Poder e o Guardião, ó Sobrou uma quantidade boa de coisa O que que ele pegou dentro do... Ó, ele pegou oito balões Esse aqui já é um equívoco, tá? Não pega um monte de balão Dentro do Balãozão, tá? Pega um Dragoride, tá? Três balões no Dragoride, mais forte E foi mais um PTzinho aí O próximo PT foi aqui nessa guerra Aqui, ó Gaihazi Bomber 2 Contra o Evil's Back Selecionei PT número 29 Aqui o cara deu um PT de Walk Rogues, tá? Então qual a diferença do Walk e Rog Pro Rogminer, tá? Basicamente quando você pega Os dois heróis na entrada Na grande maioria das vezes O Rog é melhor pra finalizar Geralmente você quer pegar CV e os dois heróis Entenderam? Aí o Rog é um pouco mais fácil, tá? Porque o Mineiro serve mais Pra pegar a Rei e o Rainha no Drop É basicamente isso Entenderam? Aqui ele vai fazer uma entrada Que vai pegar os dois heróis Só que ele não vai pegar o CV Ele vai optar por spamar E pegar o CV com o próprio Rog O cara fez uma loucura monstra, tá? Eu não aconselho tanto fazer isso Mas aqui o direcionamento Tava excelente, né? Né? Então ele inclusive usou O Lançador de Troncos Pra chegar no meio Ele pegou todas as Infernos Ali na parte central Por isso que deu certo Então soltou o Hulk lá Ele vai pegar a Águia, né? A Águia e os dois heróis Então o Rog é uma excelente opção Pra finalizar, tá? É mais forte do que o Rog Mine Até porque aqui Ele usou o Rei pra direcionar Se não me engano Ele usou o Lançador de Troncos Então não tem nem Rei Nem Barraca Se você não tem nada pra direcionar Tem que ser Full Hog Não adianta usar o Mineiro, ó Tá vendo? Aqui ele usou o Rei Pra criar o funilamento Do Hulk e da Rainha Então pelo fato De ele também não ter a máquina Não tem como ele fechar com o Mineiro Porque ele não tenha funilamento Da lateral Então ele vai meter um Full Hog mesmo, ó Na base das cenas Forças extremas, ó Congelou o Lava O Tronco veio vindo lá por cima Soltou um balãozinho Tranquilo, ó Safe, ó E o Lançador de Troncos Vai me estar ali na parte central Funilou a Rainha perfeitamente Ó, tá vindo os Yetes E aqui, ó A Rainha vai entrar Porque ele vai tentar Irritar a Rainha do cara, ó E vai pegar os dois heróis Com essa fúria Nível extremo aqui, ó Só que aqui ele vai meter um É, ele Talvez ele até poderia ter fechado Com o Lallum Só que ele gastou bastante, né Ele ia ter pouco Lava e Balão E as duas bestas do CV São moda aérea também Isso aqui ele ia encher um pouco o saco Pra fechar com o Lallum, tá? É, até porque Ó, aqui o que acontece Ele tinha muito feitiço e pouca tropa Geralmente o Hog é um pouco mais interessante, tá? O Hog funciona um pouco melhor do que o Balão Mas talvez ele até poderia ter forçado o Balão Pra finalizar aqui, né? Mas com quatro bestas de Modélio Na parte de baixo, né? Ia ficar um pouco puxado, ó O problema do Hog é pegar o CV, entendeu? O Hog é meio fraco pra pegar o CV Diferentemente do Balão Mas aqui ele vai jogar uma fúria em cima Ele vai curar Safe, ó E Rainha Mas se bem que a entrada dele tem muito valor, né? Mas muito valor mesmo, ó Vai cadenciando os Hogzinhos Ele vai dropar a fúria E poder guardar o CV, ó Aqui foi uma loucura, moço Que esse cara fez, ó Ó Poder guardião CV Usou aqui, tá? Tranquilo, ó E agora ele vai curar no final A diferença desse hit Foi que a curadora redirecionou pro Hog também, ó Isso aqui ficou muito roubado, ó E ficou puxado no final, ó Muita Tesla Mas ele ainda conseguiu ptesar Por causa da curadora Nossa, o curador ficou no guardião Olha só a doença que deu, véi Ele tinha até um pouco... Ó, ele tinha dois mineiros, véi Meu Deus do céu, véi O cara PTzou meio que no talo, tá? Então isso foi o PTzinho, hein? E agora teve mais um PT nessa guerra Foi do Evil's Back Na base no 39 Que eu selecionei Deixa eu ver o que foi feito aqui Base no 39 PT do chute TH12 aqui Ah, o Hawk Super Balão Uma outra tropa que dá pra finalizar Entenderam? Aqui já virou um pouco mais de doença, tá? Não é uma tropa É muito assim, entendeu? Só que ele fez uma entrada monstra Com rainha e guardião, entendeu? E como ele não tinha o guardião pro drop E também gastou praticamente todos os feitiços O Super Balão é bom quando você gasta Todos os feitiços no Hawk Né? Você basicamente quer fazer aquele Hawk monstro O Super Balão é melhor Porque ele já vem acelerado Então vamos ver como é que foi a ideia do cara, tá? Então ele não tinha Feitiço pro drop E ele também não tinha o guardião Então ele optou por meter um monte de Super Balão Acho que aqui o cara fez mais pra zoar mesmo Só pra fazer um Um criativo aí Mas Eu já vi hits assim A nível de CV 14 O pessoal utilizando, né? E ele quer entrar o de walk aqui E chegar até o CV, ó Vamos ver, ó Junto com o Trabuco Que também é roubado Ele quebrou o morteiro, ó Pra dropar a fúria na rainha, ó Aqui já demorou um pouco nessa fúria, ó Ele tava prestando atenção em alguma outra coisa, véi Não sei Ele fez uma nubice aqui Mas mesmo assim ele vai petesal Nível extrema Entrou aqui pela TI, ó Tá vendo? E o Trabuco É muito roubado do CV 12 Variações de walk e Trabuco São muito fortes Olha só Quando o cara não protege direito O setor com o morteiro O morteiro tá bem exposto ali Ele usou o Super Balão pra quebrar O Trabuco vai limpar a vida inteira Tá? Então É O walk lá com o Trabuco É muito roubado Tanto que o cara tá fechando até com o Super Balão Só pra dar um acerto zoado, ó Fúria Cacelo com bruxa Ele congelou Caçadora Vai jogar o Veneno Tinha duas bruxas e caçadora O caçador também de boa pra matar E o rei vai pegar o CV Nível extrema aqui, ó Jogou um pulo lá pra acessar a parte central Ele quer pegar a TI, ó Tá vendo? Junto com o Guardião aqui, ó E a Rainha que pega A Defesa Aérea e gira, ó Ele tá usando muito feitiço no walk É uma quantidade absurda de feitiço, ó E o rei pegando o CV de boa E o Trabuco vai pegar até a TI, será? Acho que o Trabuco pega a TI aqui, ó Servinho ali, ó Aqui no... No... No coletor E agora Melhor tropa pra finalizar É uma tropa que não precisa de tanto feitiço, ó Só vai cadenciando o Super Balão Que também é forte no nível de CV 12, tá? Ó Um lava e Super Balões, ó Nível extrema que o cara fez, ó Jogou um monte de Super Balão E vai dropar uma Fúria, acho que Nessas bestas aqui, ó Dropou, ó E o cara PTzou, véi PT top desse cara, véi Foi muito bem executado Tirando a Nubice no começo ali Que ele perdeu a... Poder da Rainha, tá? Mas o chute TH12 imitou, véi Então mais uma tropa que dá pra finalizar Caso você faça um walk monstro Gastando um monte de feitiço E leve metade da Vila Super Balão Uma das melhores tropas aí Pra você conseguir finalizar Próximo PT foi aqui no PTzeros Então no PTzeros Tivemos o PT Na base número 13, tá? A base número 13 aqui Foi uma outra configuração Do Felipe Souza Que o Felipe Souza fez um walk Walk com drag, tá? Walk drag é bem raro, tá? Bem raro Não vejo muita gente Utilizando a variação de walk drag É muito forte o CV14 CV14 Porque nós temos o Dragon Rider, né? É um pouco diferente E nós temos a heroína também Aqui você depende um pouco do drag E finalizar o layout Entenderam? Porém aqui Tem um valor excelente Como é a entrada no walk Que o que acontece? Eu tinha uma era no CV Duas era no CV E a terceira era Tava lá no final ainda Rainha fazia walk pelo CV Pegava três aéreas Além de afunilar Toda a lateral Ele conseguia entrar Com o drag direto Pela águia Neutralizando a última aérea Ele pegava as quatro aéreas Já na entrada Depois ele finalizava de boa Porque o drag é muito forte Contra o inferno modo multi Ele tem uma condição boa Então aqui A ideia foi excelente Só que aqui ele entrou Com quatro curadoras, né? Porque, ó Essa besta vai focar no drag Essa besta também E essa besta também O drag vai pegar A única besta que vai ficar na rainha É essa aqui Entenderam? Então, o drag Você precisa de uma quantidade maior de drag Você não pode ir com pouco, tá? Então ele optou por meter quatro curadoras só E aí foi O direcionamento foi muito parecido Com o walkhog miners, tá? Extremamente parecido Só que pelo fato De ele pegar um monte de defesa aérea Na entrada dele Ele achou bem mais interessante Fechar com Drag, tá? O que eu achei top Essa ideia do Felipe Souza Foi vindo por aqui Soltou as curadoras Soltou um yet E um mago Porque aqui ele precisa do rei Direcionando o drag também, né? O drag é uma tropa Muito parecida com o mineiro Tem que ter Afunilamento da lateral Senão vai dar doença Então ele aqui Economizou o rei Botou a rainha Entrando nesse compartimento Castelo tá saindo Ó, é lava e caçadora Tranquilo, ó Já vai pegar a caçadora rápido E a rainha focou no lava Nossa, aqui foi excelente pra ele Nossa, aqui deu Perfeito, véi Porque a rainha focou no lava De boa Pegou a caçadora Sem o veneno Vai jogar o veneno só agora, véi Aqui faltou um balãozinho teste Tá com dois balões só Tranquilo, ó O que ele vai fazer? Fúria Vai ter congelado Você viu ou não? Não Guardou o gelo, tá? Ele jogou dois raios Ali na parte central Não sei se foi tão efetivo, tá? Ele jogou dois raios Pegando esse dispersor aqui Mas ele ia entrar com o drag Por aqui, praticamente Acho que foi uma certa É... É... Nubice aqui, véi Não sei Mas pra garantir, né? Ó, jogou o rai, ó Esse raios até ajudou Porque as curadoras Não ficaram alvo Da... Da ação do dispersor, ó E aqui o que ele pode fazer, ó Aqui, ó Soltou um pouco de drag Safe, ó Soltou o rei E vai spamar por aqui, ó Ó E balãozão junto, ó Guardião Aqui furia na águia Porque tem bastante vida, ó Tranquilo E aqui, ó Ele vai usar o poder do guardião aqui Mas aqui eu achei um certo desperdício Porque o drag está em cima da águia Tá vendo? Se o drag estivesse longe Tudo bem, a águia poderia irritar Ele poderia ter jogado o poder do guardião Mais pra frente Aqui esse poder do guardião Foi meio que desperdiçado, tá? Ele poderia ter usado lá nas multis Só que a rainha bugou A rainha não veio pra última era aqui, ó Ela veio aqui Batendo o rei, ó Entenderam? Ele queria que a rainha girasse pra esquerda Pra pegar a última era E aí deu uma certa doença Até improvisou uma caçadora atrasada E agora a rainha veio E o drag está vindo lá por cima Ainda tem o rei Acabou que o rei entrou na vila Nossa, olha que doença, velho Aí tem mais uma cura Aqui pra parte final Curou Vai curar o drag aqui, ó Curou, tranquilo Tem o gelo também Ih, sobrou a quantidade monstra de drags aí, ó Sobrou quatro drags Um gelo PT top aí do Felipe Souza Gostei Uma outra configuração Que dá pra você utilizar Então o Alck Drag É muito parecido com o Alck Hogminer, tá? O mesmo tipo de direcionamento Só que você tem que ver O que você leva Como ele levou um monte de aérea, né? Direcionou bem o drag O drag entrou rápido pela águia E aí já era, tá? Então foi PTzinho top Gostei Pessoal, antes de ir pro próximo ataque Só queria comentar com vocês Que eu tô postando alguns vídeos Tutoriais pra membros aí Deixar o último vídeo Que eu postei de CV12 aqui em cima, né? Quem tiver interesse em virar membro E dar aquela fortalecida aí No canal e no meu trabalho É isso daí, tá? Então bora pra continuar o vídeo E os últimos PT's Foram aqui no Age of War BR também, tá? Foi PT na base no número 28 Entendeu? E na base no número 29 Vamos ver no 28 primeiro, tá? Super Arqueira, mano Uma outra configuração Que dá pra finalizar Uma entrada no Alck, tá? Então Super Arqueira funciona bem Quando você consegue pegar a águia E ter um bom valor com a águia no raio Isso aqui é muito utilizado em CV11, mano Isso aqui é um dos ataques mais fortes A nível de CV11 Principalmente em Guerra Sem Máquina, tá? Você pegar a águia Tá? Com o raio E fazer um hit Super Arqueira Extremamente roubado E aqui ele vai conseguir Porque o que acontece? A Super Arqueira consegue pegar Essa TI central Entenderam? A Super Arqueira pega essa TI Sem precisar quebrar Ela entrando por esse corredor Então ele vai fazer um direcionamento Desse tipo Aqui ele consegue pegar Duas bestas no raio também Olha só Ele vai entrar de Alck aqui por baixo Safe, ó Vai jogar o raio Ele pega as duas bestas E pega a defesa aérea Ele cria um afunilamento Moço pra Super Arqueira aqui Ó Tá vendo? Pegou aqui, ó E vai pegar até a Arqueira do lado Só que ficou o guardião de pé Ó Aqui já fez uma certa no bice Aqui já Ó Acabou tendo que desperdiçar O poder da rainha Já no começo Já aqui A ideia tava boa Só que a execução Foi uma doença aqui, ó Soltou um yeti Pra afunilar Ó Acabou que não perdeu o curador Agora vai spamar a Super Arqueira Tá vendo? Ó Curte esse conhecimento Soltou o rei Tem a barraca É como se fosse É como se fosse uma entrada De walk spam Entenderam? É como se tivesse Entrando com Pek e Super Mag Só que a Super Arqueira É mais forte Pra fazer esse tipo De direcionamento Ó Porque igual eu falei Ela pega a TI central Sem pulo Tá vendo? Ó Tem duas fúrias Aí tá vindo por aqui Ó A doença Soltou uma Ó Essa caçadora Foi roubada, hein Usou o poder gordinho agora Usou o poder gordinho A caçadora Pegou a rainha no meio, véi Nossa Monstra, hein Ó essa caçadora, véi Pegou a rainha, véi Aí a Super Arqueira Comecegue pegar o CV Na verdade Ó Ele não chegou a pegar o CV Mas a Valca pegou o CV A Valca que saiu da barraca Tá vendo? A Super Arqueira forçou o meio Forçou pro CV E ela pega a outra Inferno Do lado de fora Olha ali Pegou o Inferno É muito roubado Esse negócio, véi A Super Arqueira foi girando Pela Vila Então ele fez Né? Ele deu uma Uma volta na Vila Girando Sem dano lateral E sem águia Ele conseguiu passar o carro Eu achei top Essa ideia do girar Eu gostei Tá? Nesse tipo de layout simétrico Tinha muito valor pro raio Direcionava Também Né? Pegar águia Duas bestas E o direcionamento Da Super Arqueira Foi roubado também Só que ela nobice No começo ali Que ele perdeu O poder da Rainha de Graça Tá? Mas de resto PTzinho top, mano E tivemos Super Arqueiro O que mais que dá pra fechar? Bom, você dá pra fechar De Super Arqueira Dá pra fechar De Super Bárbaro, véi O cara fez um walk Super Bárbaro 25 Super Bárbaro, véi Esse É O Mr. Toy aqui O cara mitou nesse hit, véi Esse aqui eu vejo Muitos caras fazerem Guerra Criative De CV14, véi O Super Bárbaro Pra finalização Aqui o Super Bárbaro Teve uma utilização boa Porque manteve a Rainha No meio do layout, tá? Né? Parecido com o Baby Dragon O pessoal também faz muito isso Principalmente CV10 Walk Baby Dragon A função do Baby Dragon É além de finalizar, né? Limpar A lateral Mantém a Rainha No meio da vila, tá? Não faz a Rainha Abrir pras construções da ponta E o Super Bárbaro Vai ter essa função, tá? Nesse ataque Então eu curti muito O hit que ele fez Ele usou o carro monstro O carro pegando As três TI Eu vou mostrar pra vocês, ó Esse hit aqui Foi muito top, véi Ó, o Super Bárbaro Tá se funilando A broca, ó Vai girar aqui Pela frente da águia Tranquilo, ó Foi vindo Padrão Aqui não tem muita Muito segredo, ó Foi girando por aqui, ó Soltou um gigante O Super Bárbaro E um mago Pra funilar E aqui ele vai entrar Com o Rei e Guardião Nas bestas Perceba que O postamento que ele fez O Hulk Vai neutralizar o castelo E não vai lidar Com nenhuma besta Por isso que o Hulk É forte, ó Tá vendo? Quebrou o muro, ó Balãozinho teste Execução mostra Aqui desse cara, véi Ó A Rainha vai pegar A Rainha do cara agora Pegou Castelo tá saindo Nem sei o que era Nesse castelo Tá vendo? Ele começa a usar O Super Bárbaro Aqui na ponta Pra criar o funilamento Que daí a Rainha Não vai abrir Pra as construções de fora Vai ficar sempre Dentro da vila Castelo vai sair Tranquilo, ó E agora ele vai usar O carro, véi Tá vendo? O carro pegando aqui E usa o Rei Pra tankar a besta Assim o carro O carro, né Nessa última atualização É... Recebeu um buff de vida Ele vai conseguir pegar Tudo aqui, véi Ó Soltou o Rei Guardião E um monte de Super Bárbaro Pela lateral funilando E um monte de Super Bárbaro Aqui também é funilando A Rainha E foi entrando em três linhas Carro no meio Rainha numa ponta E Rei Guardião na outra Ó só Mais uma Fúria Caçadora Pegou o Rei E o carro foi vindo, véi O carro pegou As três TIs, mano E um monte de Super Bárbaro Lá em cima Ele quebrou pra Rainha Aqui também nessa ponta Tirou a Rainha Botou a Rainha Ali no posto mesmo Você vê, ó Fúria E até sobrou Gelo e invisibilidade Nossa, esse hit Foi muito top Curti a ideia desse cara aí, ó Usou o poder Finalizou Então, né PTzinho de Super Bárbaro Faltou Dois tipos de walk Que eu não consegui pegar, né Foi as Final de semana aí De CWL Teve muito Faltou walk spam Com pack super mag E faltou walk baby dragon Que também não vi Mas tem muitas configurações Walk pra fazer aí Pra vocês, né Sete ataques diferentes E é isso, tá Pessoal Quem quiser me acompanhar No Brawl Stars do Clash Mini Vou deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também Não esquece de Deixar o meu código Se eu for fazer algum tipo de compra Do jogo Isso me ajuda muito, tá E se inscrever no canal Deixar o like aí no vídeo E é isso, tá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera